Este ano o Campeonato Internacional de Natação reuniu cerca de 380 atletas de 15 estados do Brasil e de 3 países, Paraguai, Uruguai e Chile. Os nadadores disputaram as provas nas categorias infantil e juvenil e como já era esperado, a seleção do estado de São Paulo venceu mais uma vez e agora soma 26 títulos. Os paulistas obtiveram no Chico Piscina 218 pontos. Em segundo lugar, ficou a seleção do Rio de Janeiro com 181 pontos. Em terceiro, Minas Gerais com 130 pontos e meio. Em quarto, a seleção do Paraná com 113 pontos. E em quinto lugar, ficou a seleção do Rio Grande do Sul com 72 pontos. Muito pelo trabalho dos clubes que preparam seus atletas aqui. A gente foca muito o trabalho na base, vem fomentando desde o Mirim para que esses atletas cheguem já aqui no infantil, no juvenil, já prontos para disputar uma competição desse nível. Eu falo para os atletas que aqui é a Copa do Mundo dessa categoria. É onde vira a chave para o atleta, é onde tudo começa, onde cai a ficha. Se não caiu a ficha ainda, é onde vai cair aqui. Então, assim, é a principal competição para eles. Todo mundo quer estar aqui. A nossa seletiva é muito forte. Tem muito atleta bom que poderia estar aqui, mas que na seletiva não conseguiu conquistar a vaga. Tchau. 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 Tchau.